Fala meu povo, como é o nosso colégio mesmo minha amiga? Padre? Meu povo, hoje Pedro abre um vídeo hoje aqui no colégio Padre Machado, que fica, aqui é o bairro de que minha amiga? Que fica no bairro de Casa Amarela meu povo, esse lindo colégio aqui que muitas das pessoas já se estudaram nele um dia, então algumas pessoas aí do canal de coisa de Recife, algumas pessoas daqui de Recife que já morou aqui né meu povo, que praticamente terminou o estudo aqui, vai se lembrar desse colégio galera dito isso aí meu povo, eu não vou entrar galera, porque não pode entrar no colégio não meu povo e outra, que as pessoas estão na sala de aula galera, então muitas pessoas daqui de Recife estudaram nesse colégio galera, dito isso meu povo, vamos dar um giro aqui pelo nosso centro do Recife galerinha, a gente vai agora nesse exato momento, lá para o centro da cidade do Recife meu povo vamos dar uma volta lá, para vocês verem mais ou menos como é que está o centro do nosso Recife o centro da nossa capital pernambucana galerinha, dito isso meu povo, vamos embora para o vídeo obrigado aí minha amiga, como é seu nome? é Pedro do canal coisa de Recife no YouTube, canal coisa de Recife obrigado minha amiga e bom trabalho, vai obrigado pela força, então meu povo vê esse colégio aqui ó galera aqui muitos pernambucanos se formou nele ó galera, vê que colégio, assim meu povo é um colégio bacinho, não é tão grande para os outros daqui do estado galera, mas assim é um excelente colégio meu povo, olha vê que massa, colégio estadual, padre machado meu povo, demoramos, mas abrimos hoje um vídeo praticamente dentro de um colégio galera, então hoje meu povo vocês vão ver aí o cotidiano aí das pessoas que vivem aqui no estado de Pernambuco, aqui no meu estado galera, então desde já peço a compreensão de vocês e peço que vocês venham conhecer o meu estado, aqui é bairro de Casa Amarela, aqui já é tipo quase um bairro nobre galera, aqui é porque os bairros, para vocês que não sabem Casa Amarela já é um bairro meio, nem muito rico e um bairro nem de muito pobre, mas já é um bairro mediano galera, então, mas aqui tem muitos bairros próximo ao bairro de Casa Amarela como qual Pedro? Jaqueira e muitos outros galerinha, dito isso meu povo, agora a gente vai embora para o centro da no centro da cidade galera, aqui a gente está na rua da Harmonia galera eu gosto de fazer vídeo assim nos cantos de rico galera, que vocês vêem muito praca de rua, é diferente das periferias, não tem praca não, mas não é culpa da periferia não galera, é culpa das pessoas que administra o estado, então e administra as prefeituras galera, que não se preocupa em tipo botar o nome das ruas nas periferias, lembrando das vezes né também tem que ressaltar galera, que eles botam a maioria das vezes, mas a maioria das vezes as pessoas mesmo que arranca meu povo, então, umas arranca para vender no peso, outros arranca por maldade mesmo, tira a praca, não sei para que, que não vai servir para ele de nada, dito isso meu povo, então aqui está tendo reforma nessa coisa aí, dá para a gente andar ali não, essa hora aqui na minha capital pernambucana, é a hora do trânsito galerinha, a hora do trânsito e agora as pessoas ficam tudo ansiosa, tudo nervoso, para chegar em casa né meu povo, a mulher diz assim olha, eu acabei de botar um cuscuz no fogo, então parece que o marido que está dentro do carro aí, que está saindo do trabalho para ir para casa, ele sente o cheiro do cuscuz de longe galera, ele já imagina logo os frocos do cuscuz melando o bigodinho dele, então meu povo ele já vai naquela desespero para chegar na casa dele e comer né meu povo, Pedro, já outra de homem, liga para ele, ô Tião, corre Tião, corre vem te embora ligeiro que a sopinha que tu gosta, a canjinha, acabei de fazer então, Tião já imagina logo aquela canjinha melando os bigode dele, aquele desespero todinho, ele com a culé virado no xerém, então meu povo as pessoas já ficam tudo desse jeito para chegar na sua residência, e tu Pedro, fica assim, eu também galerinha, Pedro também fica, eu fico na mulher, minha esposa diz, ô Pedro, acabei de botar aqui uma vaca atolada, olha meu povo, para vocês que não é do nordeste galera, se eu for dizer assim que minha esposa faz uma vaca atolada, vocês vão imaginar né, que minha esposa vai pegar a vaca e vai botar dentro da panela né meu povo, e vai afogar ela, isso não é uma vaca atolada não galera, ela não vai se atolar não é desse formato não, vaca atolada para quem não sabe meu povo, aqui a gente tá na estrada do encantamento galera, para vocês que não sabem o que é uma vaca atolada meu povo, a gente cozinha a carne, tempera, deixa ela toda num grau, deixa ela bem temperadinha, bota para fazer um certo tempo a gente vê que ela já tá ficando quase boa galera, porque ela tá boa né, aí você pega a descascar a macaxeira meu povo, e bota dentro e espera a macaxeira cozinhar, com o molho da carne, meu povo, faz isso aí na tua casa uma vez, um dia, mas nunca tu vai deixar de comer uma vaca atolada meu povo, então dito isso meu povo, vamos-se embora meu povo, aqui a gente tá na estrada do encantamento galera, aqui praticamente já estamos chegando já no bairro de... da Jaqueira galera, esse é meu Recife meu povo, essa é a minha capital, todo dia tu vai ver vídeo da minha cidade, de algum lugar meu povo, sempre eu vou te deixar aqui na minha periferia de Recife, sempre eu vou te deixar aqui no centro da minha capital, sempre eu vou mostrar tudo que tiver de mostrar aqui para todos vocês, no conforto do teu lado, você vai ficar super de boa na sua casa, e a imagem vai chegar lá, vai mesmo Pedro, vai mesmo Pedro, vai meu povo, vai chegar aí no teu conforto, só tá virado isso, ô Pedro, mas que hora é exato, nesse exato momento, meu povo, hoje, hoje é quinta-feira galerinha, hoje é quinta-feira de abril, dia 11 galerinha, hoje é dia 11 de abril, meu filho, é tudo atual meu povo, olha que pracinha linda galerinha, vê que pracinha linda tem um espelho d'água na medida, vê que espelho d'água linda tem na praça, caramba, é muito difícil velho, é muito, hoje em dia, só aqui tá virado, assim meu povo, hoje em dia é muito difícil, a gente vê, é uma praça tão linda dessa assim conservada, praticamente a gente só vai ver, só tá vendo ali, porque aqui é um bairro de rico, ó, então ela tá bem conservadinha, velho, mas se fosse na nossa periferia, chupirra nesse exato momento ali, tava tomando num banho, meu povo, tu acha Pedro, o quê? Um calor desse aqui em Recife, que tá calor demais, galera, no Recife, então, espirrainha da periferia, tipo, tava ali de boinha, galera, tomando um banho, se refrescando, e tu, Pedro, ia ficar só de olhar, galera, pedinho, ia ficar só de olhar, o trânsito tá enorme, velho, e tu, o trânsito aqui tá virado, meu povo, trânsito aqui tá virado, velho, é muito caro essa hora, já assim as pessoas tão tudo largando, velho, é bom, né, galerinha, a gente vai pegar um trânsito, aqui a gente nunca pegou um trânsito no nosso Recife, na minha capital, vem fazer parte, meu povo, vira aí Pedro, vem fazer parte, meu povo, do canal Coisa de Recife, vem andar comigo pela minha cidade, galerinha, vou te deixar em diversos campos da minha cidade, ah, monta aqui na minha garupa, galera, como é que eu faço pra montar na tua garupa, Pedro, você se inscrevendo, meu povo, a partir do momento que tu se inscrever, todo dia, Pedro vai te deixar aqui, ó, sentadinho, na garupa da nossa bairro, que dito isso, é só isso, meu povo, vira, vira, Pedro, vira, Pedro, a câmera, que eu quero ver o percurso, Pedro, o centro da cidade, vocês vai acompanhar, meu povo, aqui junto com o Pedro, a gente vai levar você lá pra cidade, vamos ver o que tá rolando na cidade agora, deu uma escurecida, porque desse monte de pé de mata, monte de pé de mata aí, então deu uma escurecida a massa, é bom, eu gosto de passar assim nesses cantos que tem muita árvore, galerinha, porque o sol tá tão quente, mas quando você anda aqui hoje, tu não sente o sol não, meu povo, tu não vai sentir o sol, eita, galerinha, eu vi uma coisinha ali, bem bacana, que eu vou levar vocês pra vocês verem, meu povo, é o que, Pedro, é o Sipson? Não, galera, não é o Sipson não, meu povo, mas ali é uma paisagem bem massa, que eu quero compartilhar com vocês da minha cidade, então vocês passam por aqui às vezes, ó, nem vê essa beleza maravilhosa, aí o contraste da correria, que é aqui, ó, meu povo, e o contraste aqui da natureza, vê que massa, meu povo, vê que rio massa, galerinha, eu amo essa cidade, meu povo, vou falar uma coisa aqui pra vocês ligeirinho, galerinha, eu gosto sempre de tá olhando nos olhos de cada um de vocês, meu povo, ajeita aí, Pedro, tá, meu povo, olha, não tem, galerinha, como a gente chegar no canto desse aqui, ó, meu povo, e dizer pra todos vocês, é, do Brasil e do mundo, galera, que é muito gratificante, meu povo, ser recifense, morar nessa minha capital aqui, ó, galera, e hoje, esse teu amigo Pedro, tá mostrando a minha cidade aqui, ó, meu povo, a minha cidade, o mundo, galera, o mundo tá conhecendo as minhas, as belezas que se encontram na minha cidade, galera, galera, esse aqui é um rio aqui, ó, o rio Capibaribe, galera, é um rio que praticamente, corta o meu recife todinho, galera, esse rio aqui, ó, porque, como todos sabem aí, recife é abaixo do nível do mar, galera, então, por quê? Além de ser baixo, galera, ele, recife tem muitos rios, tem três rios aqui no meu estado, cortando, é, a minha, a minha cidade, o rio Capibaribe, e mais dois rios aí, galera, que agora fugiu da minha mente, mas assim, onde você anda, você vai ter que passar pelo algum viaduto, galera, pra poder ir pra algum, outra parte de, do meu recife, dito isso, fica aí com essas lindas imagens aí, ó, galera, linha da minha terra, muitas pessoas que vai ver assim, ó, vai pensar que é o rio Negro, é não, galerinha, isso aqui é meu, é meu recife, galera, é minha cidade, é minha capital pernambucana, que todo dia, toda tarde, eu gosto de amostrar ela de algum canto, ou de algum ângulo, pra todos vocês, meu povo, eu amo o Recife, galerinha, eu amo demais, meu povo, é muito gratificante, galera, ser pernambucano, só quem, só quem é pernambucano, meu povo, sabe o que é que eu tô falando, galerinha, então, é muito massa, velho, o sol aqui tá virado, um nas minhas costas, tá bem quente, galerinha, mas isso aí, faz parte, meu povo, nós, sem o sol, sem a chuva, nós não somos nada, galerinha, aqui é o Parque da Jaqueira, ó, galera, eu já fiz vídeo aí, já, então, a gente não vai pra aí hoje, não, meu povo, hoje, agora, a gente tá indo pra cidade, vamos dar uma olhada lá na restauração, dar uma olhada lá na cidade, pra ver como é que tá, o movimento, se tem muita gente nas paradas ou não, se tiver ou não, a gente vai ver agora, galerinha, a gente vai ver agora, é muito massa, galerinha, eita, Deus, eita, meu pai, vira aqui, vira, Pedro, ô, meu povo, eu nunca, dá, vai, vai, eu nunca pensei, meu povo, e depois de 40 anos, o senhor ia me dar essa, essa vida maravilhosa de, de fazer conteúdo, de trazer as pessoas pra minha região, pra, pro meu estado, né, galera, então, eu fico muito honrado, meu povo, de mostrar o meu estado pro Brasil, pro mundo, galerinha, quero que o mundo conheça Recife, Recife, meu povo, é, ela é uma cidade tão bacana, tão massa, que ela é cantada em diversas, com diversos compositor, meu povo, um deles que levava Recife no peito, era Reginaldo Rossi, galera, o seu Valença também, deixa a minha cidade lá em cima, então, dito isso, meu povo, vira, Pedro, é massa demais, galerinha, meu povo, vou falar pra vocês, galerinha, vou virar de novo, ligeirinho, galera, ligeirinho, meu povo, tira, tira esse teu sonho, galerinha, do armário aí, galera, vocês deixaram aí, teus sonhos aí, tem sonho de vocês aí, que tem 50 anos, 40 anos, 30 anos, tem monte de anos, galera, desde quando o YouTube chegou no Brasil, galerinha, eu sempre tinha sonho, de um dia tá fazendo conteúdo, dia mostrando alguma coisa, ou fazendo alguma coisa, hoje em dia, meu povo, com 40 anos, o meu sonho tá sendo realizado, galera, graças a Deus, e a todos vocês, galera, que tão fazendo com que isso, um dia, fosse realizado, então, tira teu sonho aí, do guarda-roupa, pega ele aí, ó, pega ele na mão, assim, eu sonho, a partir de hoje, você vai ser realizado, porque eu vou te realizar, não vai ser difícil, vai ser cansativo, dolorido, mas tu vai sair do armário, e eu vou te botar, no teu lugar de destaque, que sonho, é pra ser realizado, meu povo, mas só se realiza, se você correr atrás, assim como eu corro, todo dia, galera, então, dito isso, vira pedo, esse pedo, esse pedo, ó, meu povo, aqui é um museu, como eu já falei a vocês aí, ó, um museu bem massa, então, eu vou fazer uns cortes por aqui, vou aqui no parque, depois a gente sai lá na frente mais um pouquinho, no parque, eu vou passar aqui muito rápido, galera, muito, muito rápido mesmo, pra que a gente não passe muito tempo aí, porque eu já tenho um vídeo desse parque aí, meu povo, então, se eu ficar fazendo muito conteúdo assim, que só tá muito forte na, na nossa lente, pra não queimar nossa retina, então, meu povo, então, galerinha, a gente vai entrar aqui no parque aqui, pra gente ver o parque, depois a gente vai se embora, meu povo, hoje, o vídeo hoje vai, eu, no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, eu creio que muitos de vocês vão gostar desse passeio que a gente tá fazendo hoje na nossa capital, galerinha, vai pedo, tô dizendo a vocês, meu povo, tô dizendo a vocês que vocês vão amar esse passeio, esse parque aqui, ó, eu já falei em diversos vídeos aí, galera, de ver a oportunidade de vir pra cá, é o parque aqui, é, é muito massa, meu povo, a sensação que tu virasse americano por um dia, e é, Pedro, é, meu povo, é muito massa, galera, minha cidade, vê, minha cidade, assim, evoluída, como a gente tá vendo aí, ó, meu povo, minha capital, muito linda, assim, desenvolvendo, né, galera, assim, pra vista de muito o estado do Brasil, meu povo, posso falar pra vocês, galerinha, aqui, Recife aqui, tá de parabéns, galera, tá de parabéns, essas partes que estão com essas benfeitorias aqui, ó, galerinha, vê que massa, meu povo, falar pra vocês, uma vez que tu vem pra esse parque aqui, ó, galerinha, ó, vê que massa aqui a tarde aqui, ó, pra tu ficar aqui, ó, tipo de boinha, ó, vê que bacana esse parque aqui, meu povo, a cidade ali, ó, o contraste ali da agitação da cidade ali na ponte, aqui você vê esse rio aí, ó, tá vendo, galera, eu passei por um rio lá embaixo, aqui já tem outro rio, ó, então, a cidade é toda cortada, meu povo, por diversos rios aqui em Recife, galera, ó, a pessoa tá tirando uma foto aí, ó, bom aniversário, não sei se é pra uma rede social, não sei, eu também não vou perguntar, né, meu povo, dando a passeio por aqui ligeirinho, galera, ligeirinho pra vocês aí, pra gente dar tempo de chegar lá na cidade, né, meu povo, o tudo é que a gente chegar na cidade, vou até ali mais, porque eu tô medindo aqui, não tem uns minutuzinho aqui a mais, e dá pra gente, e dá pra gente, a mostrar mais umas coisinhas a mais aqui daqui, galerinha, porque tem umas coisas ali, lindo ali, que eu tenho que mostrar pra vocês, boa tarde, meu amigo, ó, meu povo, vê que massa aqui a vibe, você pega um barquinho daquilo ali, ó, fica aqui tipo, hein, mana, galerinha, hein, mano, num, aqui, ó, num rio, ó, Pedro, paga, 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 né, mas garanta a você que não vai ser uma fortuna, não, galera, você vai pagar tipo 10 real aí, numa viagem aí, que você vai tipo, vai te tirar o verdadeiro estresse que tá dentro de você aí, você às vezes tá muito estressado, galera, e essa aqui tem uma opção bacana aqui, ó, pra você ficar aqui, tirar seu estresse, senta aí no banquinho desse aí, ó, olha, vê que beleza, e você fica só aí, ó, sentadinho aí, ó, no banquinho desse aí, ó, só de boa, galera, vê que vibe massa, ó, ó, meu povo, tem dois, fera ali, ó, remando ali virada, deve ser bem a treta, galera, pelo, pelo jeito dele, deve ser bem a treta, meu povo, vê, aqui é o parque, galera, parquinho bem bacana aí, em Recife, isso aí, Pedro, é em Recife, Pedro, isso aí é em Recife, Pedro, deixa de mentira, Pedro, é Recife, é Recife, galerinha, que estamos no nosso Recifão aqui, né, meu povo, até parece mais que a gente tá num, num país de primeiro mundo, galera, mas assim, meu povo, nós estamos ficando praticamente num país de primeiro mundo, galera, o meu Recife tá ficando cada vez massa, cada vez melhor, assim, quando eu olho pra isso aqui e vejo que as coisas tá mudando, é uma coisa menos pra Pedro se estressar, né, galerinha, por quê, Pedro, ainda não tá estressado, Pedro, é não, galerinha, é não, galerinha, é porque minha cidade é muito linda, meu povo, mas tem muitas coisas ainda que precisa ser melhorado, tem muitas coisas ainda que precisa ser feito pra que, meu povo, o mundo, quando chegar aqui na minha cidade, na minha capital, diga assim, Ei, menino, peraí, peraí, não é Recife isso não, porque eu já viajei pra França, pra muitos estados, muitos países e vi muitas belezas e hoje em dia eu tô vendo isso em Recife, é, galera, Recife tá ficando lindo, olha, meu povo, olha, vê que massa, galerinha, vê que bacana, nesse vídeo aí eu tô fazendo de coração, meu povo, pra todos os inscritos do canal Coisa de Recife, galera, todos vocês que gostam do jeito Pedro de trazer conteúdo pra vocês, do jeito Pedro de narrar vídeo pra vocês todo santo dia, galera, eu, quando eu faço meus vídeos, quando eu narro, meu povo, vou deixar, eu vou falar aqui pra vocês, eu, às vezes eu falo um pouco, galera, porque eu imagino, meu povo, que também se encontra as pessoas dificientes, meu povo, e de, de visão, né, galera, pra, assim, que não enxerga, galerinha, e eles, opa aí, vê que massa, e eles, meu povo, eles, eles vêem as coisas através da fala, galera, então, eu falando, meu povo, eu vou ter a certeza que ele também, eles também, tão fazendo parte e tão vivendo tudo isso que nós estamos vivendo, galera, então, dito isso, eu fico muito alegre, muito contente por isso, meu povo, e é isso aqui, a gente é o parque, galerinha, agora a gente tá votando, que o intuito aqui é nós ir pra cidade, meu povo, tu vai pra cidade, Pedro, voou, galerinha, junto com vocês, ainda agora que tá com 19 minutos, dá pra Pedro aqui, adiantar mais um pouco, bem, mais rápido, pra vocês chegarem lá na cidade, muitos de vocês gostam, galera, de ver o centro da cidade, então, Pedrinho, tá fazendo isso aí por todos vocês, ô Pedro, esqueci de dar o like, Pedro, dê o like, galera, ajuda aí o canal, fortalece, fortalece aí o teu amigo, Pedro, ô Pedro, cheguei agora no vídeo de paraquedas, oxe, o que é que eu faço aqui, garotinho, garotinho, o que é que eu faço, se inscreve aí, meu povo, se inscreve, pra tu não perder a oportunidade do próximo vídeo que eu te deixar em Recife, tu tá acompanhando, né, meu povo, então, dá logo o like aí, se inscreve, galerinha, ô Pedro, eu já fiz isso, e agora o que é que eu faço, agora, você vai se sentar aí, no seu sofá, se for nesse exato momento, e assistir vídeo do canal Coisa de Recife, lembrando a vocês que tem vídeo de manhã, de tarde e à noite, galera, não, de manhã e à noite, galera, de tarde não, se não, Pedro, vai ficar só o fio da rabiola, galera, então, de manhã e à noite, né, meu povo, e não é muito, muito complicado, galera, corre, corre pra lá, corre, corre pra cá, tá entendendo, meu povo, pra trazer conteúdo pra vocês, todos os dias, e o trânsito aqui tá terrível, galera, e agora, Pedro, e agora, Pedro, nós é raiz, galera, nós somos raiz, tem que ter atenção, Pedro, vai freando, ou tu quer lixar um carro desse aí, pra tudo, tem que pagar a mão de obra, então, né, meu povo, tem que fazer tudo isso com atenção, galera, ô Pedro, tô notando que você não tá andando mais na contramão, nem vou andar, galera, nem vou andar, o intuito aqui é fazer conteúdo e dá, como é que se faz, dá boa, ensinamento, meu povo, é, dá experiências boas, não, trazer experiências aí pra vocês, e o vídeo de Pedro, meu povo, pra que vocês aí não saiam, e vocês não sabem, é um tipo de conteúdo, galerinha, que até uma criancinha assiste, meu povo, por quê, Pedro, por quê, meu povo, aqui não tem, assim, é, palavrão, aqui não tem, tipo, coisa, assim, que só o adulto pode assistir, não, galera, aqui, todas as pessoas aqui podem assistir o vídeo de Pedro, porque o Pedro, meu povo, o vídeo de Pedro é só isso aqui, galera, olha, é a mostrar coisa boa, conhecimento de Recife, a mostrar os bairros, as periferias, né, então, eu, eu, caramba, aqui deu uma escurecida, velho, assim, meu povo, é porque tem canto que tem muita árvore, velho, então escurece legal, até os olhos de Pedro ficou pretão, meu povo, por quê, Pedro, porque Pedro escureceu, né, galera, escureceu, meu povo, eu amo demais, velho, eu amo demais trazer conteúdo pra todos vocês, vocês não sabem, bora, tá escrito, galera, vocês não sabem, vocês não sabem como isso aqui faz bom pra minha alma, galerinha, porque faz bom pra tua alma, porque faz, meu povo, tudo que você faz com alegria, com amor, galera, faz bem pra tua alma, e é, Pedro, e é, Pedro, e é, Pedro, é, é, galerinha, eu gosto demais, aí, ô, meu povo, quando eu faço meus conteúdos, eu imagino que tu estás aqui do meu lado, todos vocês, galera, todos sete mil, cento e um golinho, aqui do meu lado, fazendo companhia, Pedro, e Pedro falando com vocês, e vocês só me perguntando, e é, Pedro, e é, Pedro, é, é, galerinha, é muito massa, meu povo, a nossa vibe, todo santo dia, galerinha, eu amo todos vocês, meu povo, eita, que hoje vocês pegaram aí uma promoção, de um trânsito desse aqui, horrível, galera, e agora, e agora, e agora, e agora a gente vai de bando, galera, a bonda bicicleta, é isso, né, meu povo, e a gente, ó, faz tipo, vamos pra lá, vem pra cá, e nós vamos indo, galerinha, deixa eu terminar aí, pra gente, aqui não tem que fazer não, galera, aqui é só esperar mesmo, e tipo, e de boa, meu povo, se desse pra ele, ele afastasse um pouquinho aí, dava pra gente rir, galera, mas, tem como não, meu povo, tem outra ali, a fita ali, bem na, no bagageiro ali, bem do lado ali da pista, ali, não tem como ele, dá um renão, nem tem como passar pelo aqui, pelo cantinho do carro, galera, por que, Pedro, por que, Pedro, por que, Pedro, não vai, né, meu povo? Caramba, que dá, ô, galerinho, dá só um pouco, só, só um, só um, só um, só um salve, valeu, valeu, galerinho, então, galerinho, aí foi gente boa, meu povo, eu, assim, galerinha, quando você é gente boa, meu povo, sempre aparece uma pessoa boa do teu lado, galera, sempre aparece uma pessoa boa pra te ajudar, meu povo, e é, Pedro, é, é, meu povo, faça o bem, galerinha, sem olhar pra quem, ô, Pedro, mas eu vou fazer o bem, eu quero ganhar uma recompensa, meu povo, lá nessa não, galera, não trabalhe desse jeito, não, trabalhe que Deus vai te recompensar um dia, isso aí é em tudo, meu povo, em tudo que você fazer, galera, na sua vida, não espere recompensa de ninguém, meu povo, é, procure, é, só, espera a recompensa de Deus, olha o trânsito aqui, galerinho, caramba, essa hora assim, meu povo, quatro e pouca da tarde, a gente tá na gama menor Magalhães, galera, quatro e meia da tarde, o fluxo de gente aqui é muito grande, velho, muito grande mesmo, aqui é a restauração, galera, em um hospital, ó, a restauração, aí, ó, galera, um dos maiores, uma das maiores emergências do norte e nordeste, meu povo, e é, Pedro, deixa eu parar ali pra vocês dão uma olhada bem massa, galera, deixa eu dar uma parada aqui, para aí, Pedro, ó, meu povo, é a restauração, ó, hospital da restauração, governador Paulo Guerra, galera, eu não cheguei, eu não cheguei, eu não cheguei nessa época de Paulo Guerra, não, sei nem quem é esse, sei nem que benfeitoria ele fez, para ganhar o nome dele ali em cima do prédio, eu acho que, no mínimo, no mínimo, ele era político, vocês anotaram que todos os políticos têm um nome em algum canto, numa praça, em um hospital, em algum canto, ninguém bota, ninguém bota outro tipo de pessoas assim, é, tipo um cantor influente daqui de, do nosso estado, alguma pessoa assim bem influente, a turma só procura botar, é só político, velho, por que será, hein, deixa aí nos comentários aí, galera, por que será, que, é, em praça, hospital, em, em outros tipos de, de coisa, colégio, essas coisas, só bota, é, nome de político, ó, meu povo, aqui é a parada aqui, ó, da restauração, essa parada aqui é sempre lotada, galera, sempre lotada, meu povo, de gente, né, meu povo, povo, já pensou, se botasse assim ali, hospital da restauração, e botasse Reginaldo Rossi, o cantor, e poeta, a turma não bota não, galerinha, a turma só bota eles mesmo, e é, Pedro, é, é, galerinha, só o grupinho dele ali, ó, oxe, vai nessa, botar nada, ó, pronto, Pedro tá divulgando aqui o estado, eu acho que eu vou, um dia aí, Pedro vai ter um, um nome numa praça, tu é doida, meu povo, vai não, galerinha, vou passar aqui pela praça 13 de Maio, aqui, a gente passa por ali, galera, vai não, meu povo, por que não vai, Pedro, por que não vai, meu povo, por que eles não botam, não, galerinha, eles só botam só os deles, só, então a gente nunca vai ter um nome em nenhum canto, meu povo, embora que um dia, a gente possa fazer o que for, pelo nosso estado, mas, a gente nunca vai ser recompensado, é triste, é lamentável, mas é isso mesmo, galera, é isso mesmo, aqui a gente tem que estar atento, galera, por que, Pedro, porque aqui tem um irmão, um irmão de onça, um irmão de onça, galera, que não pode ver nada, que quer tomar da galera, meu povo, e é, Pedro, e é, Pedro, mas se tomar aqui, o bicho pega, galera, o pau vira aqui, virado no xerém, por que, Pedro, por que, Pedro, eu vou deixar nada, meu povo, que nosso trabalho pare nada, então, meu povo, se mexer com o pedinho aqui, o pau de dar em 10, pedindo aí um só, galera, então é exatamente isso, tá doido, eu suei tanto, meu povo, Pedro suou tanto, para ter nossas coisas, galerinha, aqui é, aqui é tudo, aqui é a Praça do Derbe, galera, aqui, ó, o movimento aqui é muito grande, meu povo, a Praça do Derbe é aí, galera, o movimento aqui é muito intenso, velho, caramba, vamos atravessar, meu povo, se eu ficar aí com a boca aberta aí, o sinal vai abrir, e a gente não vai chegar em canto nenhum, ó, aqui, ó, quando não tem rio, ó, galera, tem um canal, esse aqui é o canal da H Menom Magalhães, ó, galera, canal da H Menom Magalhães, meu povo, assim, hoje você está realmente, galerinha, conhecendo a minha cidade, meu povo, ó, aqui era um cassino, aqui, ó, galera, aqui, ó, Reginaldo vinha para ir, ó, gastava até a cueca dele, hein, ô, Pedro, a cueca, a cueca, galera, a turma que joga aqui, aqui era um cassino, galera, as pessoas que apostam, meu povo, eles jogam, é, jogo de azar, eixa, tem, tem, tem como votar não, ó, ele joga, a gente está bem aqui no, na MEC, eles, esses caras que jogam jogo de azar, galera, e quando eles perdem tudo, 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 que ele está na, naquela vontade de jogar, de jogar mais, aí, perdeu o dinheiro, perdeu o anel de ouro, do, do casamento, perdeu o, é, uma corrente de ouro, com uma corrente de prata, alguma coisa, eita, poxa, eu vou para casa, e não vou recuperar meu dinheiro, a mulher vai ficar indignada comigo, porque eu gastei o dinheiro todinho no jogo, ele vai lá no banheiro, tira a cueca, e empenhora, galera, para jogar num, num jogo de azar, então, meu povo, vocês aí que joga, qualquer um tipo de jogo de azar, meu povo, pode olhar direitinho, galera, que vocês perdem muita fortuna, ô Pedro, mas é um hobby, meu povo, vira, vou vir até para falar com vocês, galera, vocês acham, meu povo, que uma coisa que tu perde dinheiro, perde o dinheiro da tua feira, e o dinheiro de tu fazer altas coisas massa, tu acha que isso aí, é um hobby, galera, um hobby, meu povo, é isso aqui que eu estou fazendo, tipo, uma coisa boa, que futuramente, é, eu vou ter algum lucro, não vou ter gasto, então, isso aqui é um hobby, galera, mas uma coisa, que tu só faz tirar o dinheiro, para gastar em jogo, meu povo, só que lucro para com isso aí, galerinha, é as pessoas, meu povo, os bicheiros, ou as pessoas de casa de aposta, essas pessoas, meu povo, tu, não ganha nada, meu povo, quando tu ganha, ele deixa para tu ganhar, né, um jogo assim, uma aposta safadinha, ele deixa tu ganhar, galera, que é para adoçar tua boca, quando tu ficar bem, com a boquinha bem adoçadinha, e começar a jogar de muito, tu vai perder até a alma, galera, então, bota em fé no que eu estou falando, meu povo, pô, Pedro, tu já jogou? Não, mas não é obrigado eu jogar jogo de bicho, para, ou qualquer um, jogo qualquer, para querer explicar para vocês, que não vale a pena, galera, então, dito isso, meu povo, vira, Pedro, vira, Pedro, que eu quero ver o caminho, Pedro, gosto de conversar também, galera, com vocês, de olhar nos olhos de vocês, galera, e tentar passar uma mensagem, do que é bom e que é ruim, aí muito vai falar, ô Pedro, mas sou de maior, Pedro, aqui é a Avenida Conta Boa Vista, galera, ô Pedro, eu sou de maior, eu também sou, galerinha, mas eu não deixo, eu não perco meu dinheiro para o jogo nunca, meu povo, nunca, além de eu me lembrar, que eu vou para ganhar ele, eu tenho que sofrer um bocado, então, meu povo, depender de mim, ninguém vai tirar meu dinheiro, galera, assim, a troca de banana, vai nada, vai não, Pedro, vai não, não vai não, vai nada, galera, deixa não, tá doido, vou falar uma coisa para tu, galera, falar uma coisa para tu, que é a mesma coisa, meu povo, é, antigamente, lá na rua que eu morava, galera, tinha um joguinho de dominó, né, meu povo, é, os caras já ficavam reunidos, galera, já tinha um grupinho, de dois, três, meu povo, tudo combinado, galerinha, aí ele sabia, o dia que os caras recebiam dinheiro, olha, fulano recebeu hoje, fulano, quando ele recebe, a primeira coisa que ele faz, é vir aqui para o jogo jogar, e a turma já se reunia, galera, olha, tu faz, eu te dou, eu te dou peça para tu bater, tu bate em uma, o outro bate em outra, e o outro depois eu bato, meu povo, esse cara não batia nada, galera, não batia nada, meu povo, o salário na época era oitocentos e pouco, meu povo, os caras tomaram o dinheiro dele, galera, é mesmo que um assalto, meu povo, é mesmo que um assalto, pode botar fé, galera, no que Pedro está falando, então, meu povo, a turma, eles se reúnem, eles fazem a panelinha deles, galerinha, ah, pelo cara que, eu já vi isso, e tenho experiência do que eu vi, galera, então, e tu não falava nada para ele, está doido, meu povo, eu vou falar o que, se eles tudo aí é de maior, galerinha, eles são tudo de maior, e se eu falasse, meu povo, eu ia perder minha, eu ia, tipo, arrumar um problema, com a galera, então, o seu, o carro só lá olhando, o cara tomando no papeiro, é, é, galerinha, então, tipo, não faça isso, meu povo, não faça isso, muitas pessoas fazem isso aí, galerinha, deixa até de levar o dinheiro da polacha, meu povo, então, até, separação acontece, né, meu povo, já pensou a tua mulher, botando uma fé danada, que tu vai receber o final de mês, ou final de semana, chega lá, tu vai na rota de jogo, pede tudinho, galera, praticamente, tu está pedindo para que tua esposa te separe de tu, galera, e é, Pedro, é, Pedro, vai nessa aí, vai nessa aí, pega o, a visão de Pedro, não, se eu não puder te passar coisas boas, galera, coisas rinhas, eu não vou te passar, não, meu povo, coisas rinhas, jamais Pedro vai te passar, galera, as paradas aqui é tudo lotadas, essa hora, e agora, como é que a gente passa aqui, galerinha, e agora, agora não tem jeito, não, meu povo, agora espera aí, esperar o povo passar, dá para a gente passar, galerinha, e a senhora quer, quer subir ali, não tem como, galera, a senhora quer subir ali, ali, não dá oportunidade não, vamos, vamos, bora, meu filho, bora, galera, vamos andar, vamos desandar, vamos desandar, que chegou ali, dois bobinhos ali, dois bobinhos ali, de cabelo pintado, galerinha, tem que estar ligeiro, meu povo, tem, tem que estar ligeiro, galera, na capital, de qualquer estado do Brasil, meu povo, se tu ficar ali de bobeira, se eu ficar só ali de bobeira, galera, ele ia pegar, ele, ele estava ali, não é para pegar bigu, não, meu povo, ele, ele faz que vai pegar bigu, a pessoa está com o celular na mão, eles tomam, galera, bora, Marcos, eles tomam, meu povo, vamos subir aqui, meu povo, está de boa aqui, a gente já saiu daquele imprensado lá, está doido, graças a Deus, saímos de lá, assim, ileso, né, galerinha, que é o mais importante, sair de lá, ileso, aqui é tudo da conta da Boa Vista, galerinha, aqui, ó, o trânsito aqui é porque o trânsito aqui está virado, oxe, eu vou para ficar aqui nessa, nessa muvukinha, nada, eu vou descer, oxe, está doido, turma, parece que está pisando em tapioca, porque não anda, né, galera, as pessoas parecem que estão pisando em tapioca, galera, como assim, Pedro, pisando em goma, galera, a pessoa quando anda em goma, pisa em goma, anda bem devagarinho, então, é ali, meu povo, vou estar doido, estou deixando vocês na minha cidade, galera, andando aí no centro da minha cidade, para vocês aí ir conhecendo, né, galerinha, então, meu povo, dito isso, vou finalizar ali na ponte, vou até correr mais um pouquinho ali, velho, para a gente finalizar ali na ponte, então, vou adiantar mais, galera, na ponte do galo ali, eita, finalizar ali na ponte do galo, meu povo, está bem pertinho, vamos finalizar aqui nada, está doido, carai, se isso aí é uma carroça, ou é uma escanha, está tendo um de bairro, caraca, essa é a realidade, galerinha, da cidade grande, que ninguém te conta, ninguém te conta, galera, essa é a realidade aí, graças a Deus, meu povo, a gente andou por diversos tantos, diversos bairros de lá para cá, até o centro da cidade, deu tudo certo, galera, trouxe vocês aí em confiança, uma responsabilidade muito grande, que Pedro tem com todos vocês, galera, lembro, eu lembro todo dia, que eu levo vocês na garupa da minha bike, galera, que é da nossa bike, então, quando eu estou com vocês na minha garupa, eu imagino que estou levando um bocado de, de parente, filho, irmão, está entendendo, meu povo, tudo isso vocês é, galera, na minha vida, então, eu ando com muita cautela, não é, meu povo, para que no final dê tudo certo, galera. Tchau, tchau, tchau. Então, meu povo, é com essas imagens que a gente vai finalizando o nosso vídeo aqui, valeu para o vídeo de hoje, um vlog aí bem massa, eu aqui, eu estou no centro da cidade, meu povo, estou aqui no centro da minha capital pernambucana, eu amo isso aqui, galera, eu amo viver isso aqui, eu, se eu não viver isso aqui, eu não sou ninguém, galera, ali a ponte de ferro, meu povo, a ponte de ferro, essa aqui, eu vou vir aqui, essa aqui é a ponte do galo, galera, da galo da madrugada, aqui, é o antigo, o antigo cinema São Luís, está em reforma, né, meu povo, está precisando que as pessoas, escrevem vergonha na cara e terminem logo essa obra, então, meu povo, aqui, é a ponte do arte-coelho, galera, a ponte do galo da madrugada, dito isso, até a próxima, meu povo, lembro de uma coisa, sempre, 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 vocês vão ver Pedro, em algum lugar daqui de Recife, galera, seja aqui no centro da minha capital, seja em algum bairro de Recife, sempre vocês vão estar aqui em contato comigo, até a próxima, meu povo, até a próxima, galerinha, e aí, Obrigado.